Olá, boa noite a todos e a todos. Estamos ao vivo agora, nesse momento, iniciando o segundo dia de avaliação da MCPA, especialmente na sala de Ciências Sociais, onde já contamos com os avaliadores professora Dinora, professora Silvana e professor Antônio, onde nós faremos avaliação de cinco projetos. Só confirmando aqui. Estamos transmitindo essa avaliação na rede social da MCPA e do Instituto Açaí, para quem desejar fazer o acompanhamento. Convidamos, nesse momento, o projeto convidei 290 a fazer a apresentação do seu projeto. É, vocês conseguem me ouvir? Evelyn, o seu... Vocês conseguem me ouvir agora? Sim, mas com muita interrupção. Está um som muito alto aí, Evelyn. Eu vou configurar o som, para ficar um pouco mais baixo para vocês. Ok. Enquanto ela tenta verificar a questão do áudio, a gente repassa novamente as orientações. São cinco minutos para a exposição do trabalho, e depois os avaliadores terão 15 minutos para fazer a interação com perguntas, com perguntas à expositora Evelyn, com seu projeto intitulado de impactos de minha infância traumática em uma vida adulta. Evelyn? Agora está mais desnormalizado o áudio? Não? Não, Evelyn, ainda está com muito chiado. Não sei se é o seu fone ou se é o seu ambiente. E está captando muito barulho do ambiente também, Evelyn. Está melhor para vocês? Desculpa esses problemas. Está melhor? Desculpa. Eu vou iniciar, tá bom? Se você quiser, você pode ligar a caminhada de onde você está. Tá, só um minuto. É muito interessante. Agora está com a TV desligada e sem barulho. Você está com algum ventilador ligado ou você está com algum outro som retransmitindo? Não? Vocês conseguem ver minha tela? Só para eu ter certeza. Sim, estamos conseguindo ver sua tela. Está certo. Tá. Eu vou iniciar minha apresentação, então. E desculpa os problemas externos. Bom, boa noite a todos. Eu me chamo Eblin. O meu orientador é o Tiago Tiriba, que estava na sala, mas infelizmente acabou caindo. E o título do meu projeto é Impacto de uma Infância Traumática na Vida Adulta, desenvolvimento da psicopatia associada ao desenvolvimento da personalidade em crianças e adolescentes. E eu escolhi esse tema por três motivos. Primeiro, eu sempre gostei de documentários sobre a vida de assassinos. E o meu TCA, que é trabalho de conclusão de ano do nono ano, foi sobre assassinos em série. E também porque eu gosto desse assunto. E com os estudos do meu TCA, eu percebi que muitos assassinos tinham uma infância traumática. E isso me despertou curiosidade. E isso também era apresentado nos documentários que eu assistia. O meu trabalho, ele tem quatro bases fundamentais. Vou apresentar as três primeiras agora. Que é a trauma na infância, que pode ser considerado quando uma criança é negligenciada ou tem uma relação tóxica com as pessoas, seu convívio social, coisa do gênero, ou sofre bullying. A psicopatia, que eu notei no meu TCA de 2018, que muitas pessoas não têm ciência sobre o que de fato é isso. E pré-julga demais essa patologia. E isso me deu mais vontade ainda de buscar conhecimento sobre esclarecer o que é. E transorno de personalidade. Que transorno de personalidade é quando o indivíduo tem um comportamento rígido e inajustado. E essas duas patologias podem ser causadas pelo trauma na infância. A minha quarta base principal, primordial, assim, digamos, é o livro A Sangue Frio. Que, mesmo sendo um jornalismo literário, traz veracidade de um acontecimento que ocorreu nos Estados Unidos. Esse aqui do canto, não sei se vocês estão conseguindo ver o mouse, é o autor do livro, Truman Capote. As pessoas do Círculo Vermelho são as que morreram. E esses aqui são os assassinos, Jake e Perry. Eu estudei sobre a infância dos dois. E o Perry se adequa mais ao meu trabalho, já que ele teve uma infância traumática. Por exemplo, os pais dele se separaram, brigavam muito, ele presenciou as brigas. E os irmãos dele se suicidaram, dois irmãos dele. E o Jake é como se fosse uma antítese do meu trabalho. Que ele era uma pessoa que sempre foi banalizada e banalizava suas próprias ações. E isso desencadeou algumas patologias nele. E as conclusões que eu tive com o meu trabalho é que não necessariamente uma pessoa que teve infância traumática vai desencadear alguma patologia. Mas também eu notei que é necessário a gente criar ciências sobre o que são as patologias que eu apresentei no meu trabalho. E o que as desenvolve. O que a nossa vida pode impactar na vida de terceiros. E obrigada pela atenção de vocês. Foi isso. Olá. Olá. Agradecemos, Evelyn, pela sua explanação. Passamos agora para os avaliadores que queiram fazer as considerações ao projeto da Luna Evelyn. Senhores avaliadores, fiquem à vontade para fazer as explanações. Primeiro, parabéns pelo tema. Eu acredito que é um tema bastante relevante. No seu resumo, inclusive, você coloca o fato de que a gente sempre analisa os crimes pelo lado da vítima. E que pouco se observa de quem são esses assassinos. Minha pergunta inicial para você é o seguinte, Evelyn. Quando você diz que no final você percebeu que nem toda criança com uma infância traumática vai realmente se tornar um psicopata. Então você diria que a sua hipótese não foi validada? Na verdade, foi ao contrário disso. Desculpa se minha fala não ficou tão clara. Mas, no caso, uma pessoa que passou por traumas na infância não necessariamente vai desencadear a psicopatia ou a tração de personalidade. Mas algum psicopata ou coisa do gênero teve uma infância traumática. E você coloca isso como uma relação sine qua non. O psicopata sempre vem de uma infância traumática. Foi essa a conclusão que você chegou? Sim, porque o desenvolvimento dessa patologia seria resultante da infância traumática. Ok, professora. Professora Silvana. Meus parabéns, Evelyn, pelo seu trabalho. Ontem eu estive assistindo o vídeo que você disponibilizou na plataforma do MCTA e também analisando o seu projeto. O seu projeto foi baseado somente nesses casos apresentados por você e agora nessa apresentação? Ou você tem algum caso na sua vida pessoal que instigou? Ou somente as leituras e os seriados que você disse que gosta de assistir? Eu tenho alguns exemplos. Tipo, não alguns que eu presenciei. Tipo, que eu tenho... Foi de alguma pessoa que eu conheço. Mas, por exemplo, no meu TCA de 2018 eu estudei algumas pessoas que tiveram infância traumática. E eu não achei muito viável colocar no meu trabalho porque meu foco foi os assassinos de A Sangue Frio. Porém, tipo, eu conheço uma pessoa que teve uma infância traumática. E ela já foi presa algumas vezes por matar pessoas e coisas do gênero. E isso acabou despertando você a desenvolver essa pesquisa? Ou a sua pesquisa está voltada somente ao seriado que você assistiu? Eu sempre fui uma pessoa que achava, tipo, ainda acho, né, no caso muito interessante e muito necessário entender a mente do outro entender a nossa mente. Então, tipo, por que uma pessoa nasceria de um jeito? Eu acho que as pessoas nascem puras e vão se tornando as pessoas que são com o tempo. Então, tipo, isso de querer entender a mente do outro também foi um dos motivos que me chegou a pesquisar sobre. Muito bem. Obrigada. Olá, boa tarde. Boa noite. Estão ouvindo? Estamos sim, professor. Então, parabéns pelo trabalho. A gente percebe que no contexto atual é importantíssimo discutir as questões relacionadas às atitudes humanas numa sociedade como a nossa individualista, marcada por esse problema que é a violência. E, assim, pelo que eu tive lendo do trabalho e nos vídeos que eu assisti, eu acho que a gente deve ter, assim, uma certa cautela no sentido de justificar uma determinada postura, uma determinada ação humana fechada em um sofoco, por exemplo. Um trauma como causador da condição atual psicológica do indivíduo. Nós sabemos que a psicologia, por exemplo, ela enumera vários fatores que contribuem para a formação humana. Como a própria aluna falou, né, o indivíduo, uma das teorias é a questão do ambientalismo. O indivíduo nasce bom e a sociedade, com o tempo, vai moldando este indivíduo. É importante a gente destacar, eu acredito que, mais tarde, um trabalho posterior, mais detalhado, que seja levado em consideração outros fatores que influenciam na formação desse caráter, do caráter desse indivíduo. Mas, assim, o que ela se propôs a a debater, dentro de todas as limitações, até mesmo pelo próprio nível do trabalho, enfim, eu acredito que foi contemplado, né, mas que, assim, futuramente se faça, direcione o pensamento para essas observações. Os diversos fatores que influenciam na formação desse indivíduo. Que, assim como foi colocado que todos os criminosos tiveram uma infância traumática, já houveram casos que não se constatou, necessariamente, um trauma de infância que veio conduzir esse indivíduo a se tornar um assassino. Enfim, tem um debate bastante longo, mas eu acredito que, para o nível do trabalho, bem organizado, bem estruturado, com uma base de uma leitura também, exige, né, do próprio pesquisador um certo conhecimento, o aluno está de parabéns. O orientador também, parabéns. Eu posso fazer uma observação? Como eu disse na apresentação, que não dá para falar muita coisa, os assassinos que eu estudo, um teve uma infância ser evidentemente traumática, e o outro, se os senhores forem parar e estudar, tipo, um pouco sobre como eu fiz, não que vocês tenham necessidade de fazer isso. Eu não achei, tipo, um fator traumático na história do Dick, que é um dos assassinos. Porém, a banalização que os pais deles colocaram, os pais dele colocaram sobre eles, pode ser considerado algo potencialmente traumático. então, acho que isso é relativo, do que é traumático e o que não seria traumático, e do que impacta e do que não impacta. Eu ainda não achei uma correlação para isso, mas eu espero achar, porque eu pretendo achar, pretendo levar esse projeto para o meu TCC quando eu estiver na faculdade, mas, voltando à questão, eu acho que isso deriva, tipo, o que é traumático na vida de uma pessoa não necessariamente vai me impactar. então, tipo, uma pessoa ser tão normalizada a ponto de cometer atos odiosos e não se importar com isso por achar isso totalmente aceitável, é algo que também tem que ser estudado, não só o que é nítido. Acho que falta estudo sobre isso, e eu acho que a psicologia em si vai evoluir nesse assunto daqui a alguns anos, pelo menos eu espero. a professora Renata, também avaliadora, ela não conseguiu, não está conseguindo acessar a plataforma, mas eu vou colocar aqui o comentário, ela, para a aluna, Evelyn. Vou colocar aqui na tela. e eu vou colocar aqui na tela. Eu vou colocar aqui na tela. Eu acho muito importante estudar o Freud e ele foi uma das minhas primeiras fontes de pesquisa no trabalho. Só não aparece tão claro na minha escrita, mas ele foi uma das minhas fontes no começo da pesquisa. Ok, professora. Boa noite, Evelyn. Você está me ouvindo? Gostaria de te perguntar o seu interesse na leitura. Eu não estou no celular da pesquisa. Gostaria de parabenizar você. Se ela posteriormente a essa exploração, porque foi bem sucinto, né? Se ela pretende se aprofundar realmente na leitura de quantos, se ela prefere temas verídicos ou pontos, que ela precisa se denomitar um tema, né? Ela precisa com carinho para que ela se especialize naquilo, para não ficar tão ampla como ficou o comentário dela. Acho que é isso mesmo. Ela está muito amada, e que eu gostei muito da pesquisa dela. E parabenizar-se. É isso mesmo. Ok, professora. Obrigada. Obrigada. E eu não consegui entender muito bem se houve perguntas ou observações. Obrigada. Obrigada. A professora está perguntando se você pretende se aprofundar em casos reais ou somente em casos fictícios? Desculpa, assim, não ficou muito claro, mas os casos que eu estudo são reais. O Dick e o Perry são pessoas reais e eles realmente mataram uma família, porque o plano de roubo deles não deu certo. Todas as pessoas que eu estudei foram reais. Tipo, o meu gosto por documentários também foram sobre assuntos reais, pessoas reais e casos reais. Não tem nada fictício no meu trabalho ou coisas do gênero, mesmo uma das minhas fontes principais sendo o jornalismo literário. Tanto é que o livro que eu uso como estudo, que é o A Sangue Frio, é considerado romance de não ficção por não ter ficção. Eu posso fazer uma outra pergunta, Arielson? Pode sim, professora, fica à vontade. Sim, obrigada. Uma dúvida, Evelyn. Você fez o trabalho, eu entendi que você quer uma maior compreensão, mas o teu intuito é disseminar de alguma maneira o resultado da tua pesquisa? Como que você pretende utilizar aquilo que você estudou? Ou se é um conhecimento só para você? O que você pensa como resultado da tua pesquisa? O que você pensa em fazer a partir desse resultado? Muito obrigada pela pergunta. No ano passado, que foi o ano de início da pesquisa, eu pensei em um tema que se adequasse aos meus gostos pessoais, minhas dúvidas pessoais mesmo, e algo que eu possa utilizar quando eu estiver na faculdade, que eu pretendo fazer direito na área penal. E eu gostaria muito que o meu trabalho, a minha pesquisa, ganhasse mais alcance, para que não só pessoas do meio acadêmico ou coisas do gênero tivessem acesso, tanto é que eu fiz uma escrita que não fosse complexa, não sei se ficou complexa, complexa, meu Deus, minha dicção está horrível. Mas a minha intenção é fazer algo inteligível, para que alcancem muitas pessoas, independente se ela é do meio acadêmico ou não, para gerar um maior entendimento sobre. Por isso que eu pretendo levar isso para um futuro TCC, ou coisas do gênero, ou uma iniciação científica. Seu microfone está fechado, Silvana. Perdão, Silvana. Bem, parabéns, Edwin, pelo seu trabalho. Espero que você consiga divulgar seu trabalho, que você consiga escrever pelo menos um artigo e publicar com o resultado da pesquisa que você teve. Acredito que vários adolescentes e jovens vão se interessar por esse trabalho, porque é um tema que atrai esse público. Meus parabéns. A gente agradece aos avaliadores. Muito obrigado, Edwin, seu trabalho está de parabéns, fez uma ótima explanação. A gente convida agora o projeto de Z296. A expositora Nina. E a expositora Penélope. Estão conseguindo nos ouvir? Sim, estou conseguindo ouvir. Ok, Nina, consegue nos ouvir? Oi, conseguiu me ouvir? Seja bem-vinda, Renata. Conseguiu? Sim, Nina. É, eu estou com alguns problemas de conexão, tá, gente? Então, eu não sei se o áudio vai dar certo. Ok. Já estão preparados para começar? Sim, eu vou apresentar a tela que vocês falam se abrir para vocês. Ok. Está aparecendo? É, só um minuto. Ok, agora sim. Assim que vocês quiserem, podem começar. Está aparecendo a minha. Sim, está aparecendo para vocês? O título e os nomes? Está afim. Sim. Ok. Então, vai ser. Não está aparecendo, mas vou apresentar pelo meu aqui. É, bom. Penélope. Pode começar, já estou apresentando. Penélope. E o nosso trabalho é sobre a idealização de uma padronização estética e a influência disso sobre jovens dentro de uma rede social. Os nossos orientadores foram Paulo Edson e a Mariana Campos. Bom, como questão norteador do nosso trabalho, nós recortamos como o ideal de padronização física poderia afetar jovens de 12 a 18 anos usuários do Instagram. As hipóteses de resposta para essa pergunta foram que haveria uma influência negativa da plataforma, uma falta de representatividade e uma aparição majoritária de corpos magros dentro da mesma. Nossa justificativa é de que é um tema atual e como as redes sociais estão cada vez mais entusiasmadas no nosso cotidiano, percebemos ela, pois usamos redes sociais, jovens pesquisadoras e podemos ver como ela pode afetar jovens em desenvolvimento. Nosso objetivo é tentar compreender a relação da plataforma, da interação entre os jovens e a plataforma ver se ela ajuda ou não a sua autoestima. Bom, o nosso trabalho é uma pesquisa de levantamento e uma pesquisa documental. Então, utilizamos um questionário para coleta de dados com 126 respostas sendo consideradas e na parte documental utilizamos artigos de primeira e segunda mão para uma compreensão melhor sobre o tema. Com principais conceitos teóricos, temos a pesquisa DOV, onde diz que 92% das mulheres brasileiras já se marcaram com o compromisso por conta da baixa estima. Tendo uma possível relação com a padronização estética conhecida dentro da indústria cultural, que massifica o diverso para um só, ou seja, padroniza, para lucrar. E atualmente, no século XXI, são os corpos magros que são padronizados por conta do constante cuidado sobre eles. Bom, um artigo chamado uso das redes sociais, influência da mídia e insatisfação com a imagem corporal de adolescentes brasileiras, concluiu por sua vez que as mídias estavam sim associadas à insatisfação da imagem corporal com as jovens das amostras delas. Uma outra pesquisa feita pelo Real Society for Public Health, em parceria com o Movimento de Saúde Jovem, conseguiu concluir o Instagram sendo a pior rede social para a saúde mental dos jovens. E que também 90% das pessoas entre as idades de 14 e 24 anos utilizariam as redes sociais mais do que qualquer outro grupetário, mostrando essa relação entre a saúde mental, a prejudicidade e os jovens na plataforma. A plataforma do Instagram em si é baseada num compartilhamento de mídias em geral e utiliza algoritmos que seriam as percepções que eles têm do consumo dos usuários e que tendem a mostrar para o jovem aquilo que ele sempre busca. Bem-vindo do documentário Dilma das Redes, dirigido pelo Javi Vorlovski, que fala sobre a falta de privacidade nas redes sociais e como deveria ser limitada uma lei sobre essa falta. O cientista da computação e especialista em ética, Tristan Harris, diz como nós evoluímos antigamente para termos aprovação do nosso atribo e não de 10 mil pessoas a cada 5 minutos, que a gente não foi feito por esse tipo de experiência. Mas então, por que esse sistema? Bom, essas empresas são especialistas em psicologia, ou seja, elas são especialistas em manter seus usuários online o máximo de tempo possível, o que gera lucro para eles. Portanto, se você não paga por um produto, significa que você é o produto, então. E o cientista da computação, um dos maiores conhecedores do mundo de realidade virtual, o Jair Lanier, ele é um pouco mais específico nisso, dizendo que o produto é gradativa, leve e imperceptível mudança em nosso comportamento e nossa percepção. Mas então, por que os adolescentes são tão facilmente influenciados? Bom, como toda a nossa história é uma fase de transformação, é uma fase vulnerável a possíveis influências sociais, como no Instagram. E o artigo científico, fatores sociais para a saúde mental em adolescentes, usa alguns processos psicológicos, como a perda do corpo infantil, perda dos pés da infância, a perda de identidade e pela própria afirmação do adolescente no mundo adulto. Também há os processos neurológicos, especificamente no corte espirafrontal. E o artigo científico, o cérebro adolescente, diz que um cérebro de transformação, significa uma identidade em transformação. E como estão perdendo essa identidade de perda do adolescente, estão esperados por assumir uma nova personalidade. E o artigo da BBC News, a adolescência acaba aos 25 anos, diz que a neurociência mostra como a maturidade emocional, autoimagem e julgamento dos jovens serão afetados até o corte espirafrontal se envolver totalmente. Então, assim, os adolescentes são mais vulneráveis a serem influenciados. Bom, portanto, a nossa conclusão do trabalho é que o Instagram pode sim afetar os jovens por conta de estarem em desenvolvimento mental, incluindo os jovens... Vocês conseguem me escutar? Sim. Incluindo o desenvolvimento do corte espirafrontal. Também pudemos concluir parcialmente, com base nas nossas amostras, uma influência negativa da plataforma. Contudo, não pudemos corroborar 100% essa hipótese, já que precisaríamos de uma amostra um pouco maior para essa conclusão. Podemos confirmar que apenas 19,2% da nossa amostra afirmou se sentir representada na plataforma e que 72,6% afirmou perceber o corpo mais magro e presente em maior quantidade dentro da plataforma, corroborando assim nossas duas últimas hipóteses. Nas referências bibliográficas... 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 Ok, passamos a fala agora para os avaliadores que desejarem fazer as considerações Professora Dinora Dinora Boa noite, Dinora Primeiro, parabéns Penélope e Nina O tema de vocês é extremamente relevante Realmente a gente tem aí o Instagram, uma plataforma que hoje eu acredito que seja uma das mais utilizadas Ou a mais utilizada pelos jovens Algumas considerações, eu gostaria primeiro de saber como vocês selecionaram esse grupo de pesquisa Se foi entre os amigos de vocês, se foi lançado no próprio Instagram e quem quis foi participar Então eu gostaria de saber como é que essas pessoas foram escolhidas, digamos assim Outra coisa também que me chamou a atenção Aqui no resumo não aparece, no vídeo de vocês também não aparece Mas na síntese do trabalho, na amostra de resultados, vocês trazem as respostas categorizando Pessoas cis, pessoas trans, então eu gostaria de saber qual a relevância dessa categorização Dentro do resultado de vocês, vocês perceberam, por exemplo, que Puxa, faz diferença para o público ou para as pessoas que responderam os que são trans Os que são cis ou etc, binário, não binário, etc Então assim, a princípio é isso E eu achei bem bacana também as referências que vocês usaram Inclusive, trouxeram o documentário, né, o Dilema das Redes, que é super atual De início é isso, meninas Então, primeiro eu respondo a nossa primeira pergunta, né De como que a gente escolheu as pessoas Na verdade, eu e a Ana, a gente postou o nosso status do WhatsApp E aí, então, pessoas que a gente conheceu foram respondendo E eu deixei na minha bio, na minha bio do Instagram, né, por um tempo A Ana também deixou, mas ela chegou a divulgar Então, várias pessoas que entravam lá e tinham vontade de responder Então, tinha pessoas que a gente conhecia Tinha pessoas que a gente não previa que ia responder Que a gente realmente não conhecia Sobre as outras perguntas, né, de... Sobre os gêneros, né Então, a gente, na verdade, escreveu isso Porque na nossa última apresentação O nosso avaliador, ele não sabia a diferença entre cis e trans Então a gente fez questão de escrever sobre isso no relatório Para deixar um pouco mais específico e didático Mas nós temos a hipótese que sim As pessoas cis, elas são mais representadas Então, tipo, a gente quis achar essa diferença Porque as pessoas trans não têm tanta visibilidade Ou não binário Ou, né, gênero As pessoas, assim, dessa categoria LGBT Mas a gente percebeu uma diferença Só que a gente não conseguiu tantas pessoas dentro dessa área Então a maioria das pessoas era... Era cis e não se identificava com essas outras identidades, né Então a gente não conseguiu ter uma visão tão ampla Mas eu percebiu um pouquinho Que já seria também, talvez, um outro estudo, né Sim, verdade O meu anjo tá atrasado pra vocês também Porque a Nina acabou de falar no chat que tá atrasado Não, tá... Tá dando pra compreender, Penélope Tranquilo Ok Você tinha feito três perguntas, não foi? Ou eram só duas? Ah, ok Ok Professora Silvana Professor Antônio Olá, boa noite Professores, alunos Parabéns pela pesquisa Muito relevante Aí eu volto a dizer de novo Numa atual sociedade que vivemos Os meios de comunicação Como as redes sociais Elas têm uma influência muito grande na consciência coletiva Principalmente na juventude e adolescência Nós já tivemos até problemas Inclusive em uma das escolas que eu trabalhava De alunos, né Que se submeteram àquelas situações Da baleia azul, por exemplo A gente percebe que a influência Ela ultrapassa, né Os limites até da sensatez Às vezes Da racionalidade A influência que exerce sobre todo mundo É muito grande E isso Contemporaneamente falando A questão da padronização É muitas das vezes Causadora do próprio bullying Dentro da escola Da violência simbólica também Que o Burge Caracteriza muito bem Essa questão do acesso à informação Do acesso ao Da questão da cultura Do arcabouço cultural Eu que trabalho em escolas De educação no campo Hoje, né Estou andando na educação no campo Eu tenho alunos que não têm Acesso à internet Como os alunos da cidade Eu trabalho nas ilhas aqui na Amazônia E assim A gente percebe uma postura Muito diferente nesses alunos Das ilhas Em relação aos alunos da cidade Do que de respeito A essa questão da padronização Na questão comportamental A influência dessas redes sociais Na própria formação do indivíduo Isso é notório É uma pesquisa que eu acredito Que merece ser divulgada E eu sugiro até que vocês Posteriores Pensem na elaboração de um artigo Sobre essa temática Porque ela incide diretamente Na adolescência Na juventude E a educação é isso Tem que ser um instrumento De transformação De fato Parabéns pela pesquisa Principalmente nesse tempo De pandemia Onde a pesquisa de campo A gente está Meio que Um pouco amarrado Devido ao isolamento social Mas eu percebi Que vocês usaram Uma dinâmica Até mesmo As próprias redes sociais É aquela história A gente não Tem que ser usado De todo o mecanismo Para tentar Transformar Essa sociedade E vocês usaram A própria arma do inimigo Muito bem Parabéns Estou Assim Muito Esperançoso Que trabalho Como o de vocês Eles venham De fato Influenciar Na construção De um novo olhar Sobre Essa questão cultural Em um mundo globalizado Como o nosso A gente tem que saber lidar De fato Com as redes sociais Parabéns Muito obrigada Pelos elogios Obrigado Eu sou Antônio E o Professora Renata Boa noite Boa noite Boa noite Eu gostaria de Parabenizar Eu estou muito Da dificuldade Do trabalho De vocês Estão bem Organizadinhos Sei que não é comum A gente encontrar isso Com alunos Em cinema leve A não ser Que tenham recebido Boas orientações Então parabéns Para os orientadores Que contribuíram Nessa Dessa formatação Sugiro Só que tenham Um pouquinho De cuidado Lá nas referências Dá uma olhadinha Lá na BNC Como é que funciona Para colocar Nesse trabalho Assim como O professor Sugiro Que vocês realmente Se matem Subiquem Numa revista Para os resultados Importantes Que vocês Precisam Apresentar A demais jovens Para que percebam Essa influência Nas redes sociais E principalmente Acontecendo No cotidiano Deles Parabéns Gostei muito Gostei muito Gostei muito Gostei muito Diferir Gostei muito Diferir Muitos gráficos Muitas informações Gostei muito Foi um trabalho Muito rico Gostei principalmente Da fluidez Das falas Contudo Quando vocês forem Apresentar novamente Tentem falar Com mais calma Pausadamente Que aí A gente tem Um pouquinho De nervosismo Mas é comum Até hoje Eu também tenho Então Parabéns Minas É por aí Vejo vocês Três brilhantes Cientistas De flucial Parabéns Muito obrigada Renata E vamos Já anotei De falar um pouquinho Com mais calma Realmente Vai pelo nervosismo Ainda ser pelos Cinco minutos Mas Notado Você está Notado Pode sim Eu queria saber O que seriam Esses Artigos De segunda mão Que você se referiu Durante a apresentação Como você Classificou Do artigo De segunda mão Então A gente Classificou Como Artigo De segunda mão Os que não Têm Um selo Científico Exatamente Porque Nessa Pesquisa Ela documental Então A gente Vai usar Artigos Científicos Mesmo Que nem da Cielo Por exemplo Ou Da BBC News Ou Cérebro Adolescente Elas são Verdadeiras Elas são Verídicas Mas elas não Têm esse selo Científico Então Elas já seriam Consideradas Segunda mão Mas não menos Importante Por causa disso Ok Agradeço Agradeço E o número E o número De pessoas Com problemas Psicológicos Também aumentou A procura Por psicólogos Foi Foi extremamente Grande Em virtude Dessa Decidido Padrão Estético Decidido Padrão Colocado Para a gente Então Esse projeto Ele é muito Interessante A gente Agradece A oportunidade De estar conhecendo E desejamos Sucesso Na trajetória De vocês Tá bom? Muito obrigada Convidamos agora O projeto Com o IB 314 12 O que é Ligna? Consegue Me ouvir? Oi, vocês estão Não conseguem me ouvir, tá? Ok Eu posso compartilhar a tela? Pode sim. Oi, Isa. Oi. Você consegue compartilhar você? Porque o meu computador está pedindo autorização. Peraí. Vê se você consegue, senão eu vou ter que desligar e entrar de novo. Deu para ver agora? Foi? Ok, consegui. Consegui, vou deixar. Sim. Então, a gente pode começar? Só um minuto. Ok, já podem começar. Boa noite a todos. Eu sou a Lília Sofia. E eu sou a Isabela. Boa noite. A gente tem uma escola de São Paulo, que é a Escola Nova Lourenço Castanho. Nossa orientadora é de Nelson 40. E o nosso trabalho foi tentar criar um programa de pré-natal para mulheres em estação de rua na cidade de São Paulo. Bom, primeiro, porque é um programa novo de pré-natal, né? Para essas mulheres. Bom, a primeira coisa que fragilizou bastante a gente é o fato de elas terem os filhos delas retirados e levados ao conselho tutelar. E muitas vezes elas nem conseguem conhecer os filhos delas. Outra coisa foi a necessidade de uma política pública de Estado, porque as políticas de governo mudam conforme o governo do Estado é fixa, de prevenção e não de urgência. E o que, né, posteriormente, é causar uma universalização dos cuidados de saúde, que também é um ponto que a gente foca bastante no nosso programa. Então, são três aspectos que justificam o nosso programa. Bom, a partir disso, a gente estruturou a nossa pesquisa, se aprofundou em três grupos da sociedade, né? Que são as mulheres na sociedade, as mulheres gestantes e as mulheres em situação de rua. E com isso surgiu um ponto de intersecção, que é a mulher gestante em situação de rua, que basicamente vai orientar a nossa metodologia inteira. Bom, a nossa metodologia, né? A gente precisou, como a gente precisava escolher um lugar para o nosso programa se pautar, a gente precisou aprofundar essa relação da saúde com o território. Então, a gente lê um texto que aplica os conceitos do Milton Santos e, a partir dele, a gente criou um conceito, que são as MAIS, que são basicamente os bairros do centro de São Paulo. A gente chamou eles de MAIS, que é uma sigla para micro-regiões de atenção especial à saúde. E a MAIS que a gente escolheu foi a CEP. Outro ponto metodológico que a gente escolheu no nosso programa foi o estudo de pré-natal. E a gente utilizou o manual de pré-natal por Péria do SUS de 2006. A gente teve que fazer um tangenciamento dele, porque a gente viu ao longo da leitura, durante o manual, né? A gente viu que, por exemplo, as recomendações alimentícias, por exemplo, uma mulher virava e falava assim, ah, eu estou com muita azia, e a recomendação que esse manual dava era, ah, não coma tantas frituras. E a gente sabe perfeitamente que uma mulher em situação de rua não tem controle da alimentação dela. Então, a gente vai necessitar de fazer esse tangenciamento, indo se afastando aos poucos desse manual e desse programa de pré-natal que já existe para mulheres com residência fixa. Bom, com isso, a gente deu origem à Rede Acolhimento, que é o nome do nosso programa, né? Pelo direito de ser mãe, independente de onde estiver. E a gente escolheu a cor roxa para o logo para quebrar um pouco esses estereótipos de gênero, né? Que é a questão do menino azul e da menina rosa. Então, o roxo é uma mistura justamente dessas duas cores. Em relação à nossa estruturação médica, que seria um atendimento local, como a Aís já explicou, das MAIS. E dentro das MAIS seriam as UMALES, que são as Unidades Móveis de Atendimento Gestante. Essas MAIS seriam tipo ambulâncias, tipo um SAMU, mas não seria de um atendimento urgente, e sim de um atendimento preventivo. Então, ao longo do pré-natal e do porpério, para que essas mulheres conseguissem ter um melhor acesso, de certa forma, a esses atendimentos. E em relação às especificidades do atendimento, a gente viu uma necessidade de ter um médico, um enfermeiro, por conta de ser um atendimento de pré-natal. E a gente viu também a necessidade de ter um assistente social, alguma mulher que tenha passado pelo mesmo assunto, de estar nas ruas e grávida, para que elas possam sentir a questão de empatia durante todo o atendimento de pré-natal e porpério. A gente também criou um mecanismo para acessar os documentos das mulheres gestantes, que são pulseiras com código QR. Os códigos QR são um tipo de código de barras, que pode levar a um documento, enfim, a um vídeo, a qualquer coisa que você quiser colocar lá dentro. E cada gestante vai ter uma pulseira com esse código QR, que quando os médicos apontarem um aparelho que tem uma câmera, vai levar diretamente aos documentos da gestante, que precisa para o atendimento do pré-natal. E esses documentos seriam diretamente ligados ao CIS pré-natal, que é um software que o próprio SUS tem, de documentos da gestante. Em relação às nossas estratégias de inserção social, a gente pensou em palestras, cursos e rodas de conversa, para que essas mulheres consigam se inserir novamente numa sociedade e não se vejam apenas excluídas como mulheres em questão de vulnerabilidade na rua. A gente pensou também em fazê-las estarem cientes e inseri-las em um programa de renda. E todos esses cursos, palestras, estarem ligados diretamente ao CRAS. E a gente pensou também numa distribuição de itens básicos ao longo dessas reuniões, digamos assim, para que essas mulheres tenham acesso não só a uma cesta básica de alimentação, tanto para elas, como também para os filhos, como, por exemplo, o leite para a amamentação, de certa forma, que elas não conseguissem dar. E a gente pensou também em fraldas, esse tipo de coisas. Em relação às nossas conclusões, a gente pode perceber que o nosso programa é um programa de ações imediatas, que é possível fazer um desenvolvimento piloto na UMAG, na Sé, para que comece o mais rápido possível, para que todos tenham direito a esse atendimento de pré-natal por pério. E a gente viu também que o nosso programa é um programa de profilaxia social e médica, que essas pessoas, assim, consigam ter esse acesso durante toda a necessidade ao longo do atendimento, da necessidade de pré-natal, de ter o atendimento durante todo o acompanhamento da gestação. e garantindo, assim, a universalização dos cuidados de saúde que são vistos por lei, que não estavam sendo totalmente garantidos. E essas são as referências bibliográficas. E é isso. E é isso. Ok. Agradece a Lívia, Lívia e a Sofia, e a... Isabela, desculpa, achei que era para trocar só pelo ID. Eu vou mudar agora. Ok, Isabela. Senhoras avaliadoras, a professora de Norá. Fique à vontade. Ok, boa noite. Primeiro, parabéns, meninas. O tema muito bacana. Eu vejo que a situação de gestante já é uma situação muito complexa. Ser gestante e ser morador de rua, com certeza, é muito, muito mais complicado. Agora, o que é que me chamou a atenção? Existe, no caso, a rede Cegonha, e você se propõe a criar a rede de acolhimento. Como é um projeto, ele não teria que passar, por exemplo, pela prefeitura? Esse projeto chegou a ser apresentado? Porque eu compreendo que ele demandaria determinado custo, esse processo de montagem. Então, como é que vocês pensaram isso? A ideia em si, ela é incrível. Mas, em termos de materialização, qual o caminho que vocês pensam? Porque, pelo que eu entendi, ele não chegou a ser apresentado oficialmente. Ainda está no campo do projeto mesmo. Então, assim, qual o caminho que vocês pensam para que ele seja realmente concretizado? Porque eu entendo que a intenção, o objetivo de vocês não é apenas criar uma utopia, mas que isso realmente se torne real. Mas a gente percebe que tem um caminho aí, um caminho dentro, inclusive, dos parâmetros legais. Então, o que vocês pensaram para chegar a concretizar o projeto de vocês? Na verdade, a gente conseguiu já, entre aspas, entrar em contato com a secretária do prefeito de São Paulo. Então, a gente já tem todo um programa para falar com a secretária de São Paulo. A gente ainda não conseguiu fazer isso. E em relação à necessidade do projeto, tipo, sim, a gente vê a necessidade de um projeto. E a gente vê isso principalmente porque a OMS, ele falou especificamente que a necessidade de um programa de prevenção é muito mais necessária que um programa de urgência. Mas, tipo, acho que é isso, basicamente. Acho que eu respondi a pergunta. Não sei se é isso que é comportado. Acho que é válido falar também que o nosso projeto, ele acabou de ser finalizado, mas ele ainda está em desenvolvimento. Então, realmente, tem etapas que a gente não concretizou, assim, nesse plano mais material e físico da coisa. Então, a gente precisa realmente parar para pensar mais nisso. Mas, como a Lilia falou, a gente já está indo atrás. E, é. Inclusive, eu gostaria de sugerir, nesse processo de legalização, se poderiam entrar em contato com o Poder Legislativo, no caso, a Câmara Municipal, para encaminhar com o projeto indicativo de lei para que a secretária possa fazer análise para a possível implementação. Então, acho que esse caminho, ele é válido. E vocês estarem, talvez seja um caminho até mais rápido, para vocês estarem tentando fazer essa realização concreta do projeto. Então, a professora Silvana. Parabéns, Lilia e Isabela. Tema de grande relevância. Mas, parabéns pelo projeto de pesquisa que vocês realizaram. E observei que vocês aprofundaram aí no campo da geografia para o estudo da saúde. Focando aí no território e saúde. Diante disso, eu gostaria que vocês apresentassem a mim quais foram as contribuições que Milton Santos aí acabou contribuindo para a pesquisa de vocês nesse espaço territorial, abrangendo toda a vulnerabilidade extrema dessas mulheres. Eu acho que as coisas que o texto do Milton Santos trouxe para a gente que mais acho que foram importantes para a questão do território para o nosso projeto é que a gente descobriu com a leitura desse texto que a escolha de um território ela ia depender justamente do nosso juízo teórico e político enquanto pesquisadoras. E também ia depender do espaço nas suas dimensões urbanas e nas suas dinâmicas urbanas. Então, isso foi realmente duas coisas que ajudaram bastante a gente a escolher a ser. E também, com a leitura desse texto, deu para entender bem que a construção do espaço é uma construção histórica e social. Então, a gente não pode ignorar as condições que essas mulheres estão, principalmente pelo fato de elas serem mulheres. que só o fato de ser mulher elas já sofrem em diversas violências. E o fato de estar na rua e estar gestante trazem outro tipo de demanda. Mas, enfim, essa questão do espaço ligado à construção histórica e essa questão do juízo teórico e político acho que foram duas coisas que realmente auxiliaram o nosso projeto para caminhar bem nessa questão da estruturação do território, da questão do território. Meus parabéns. Projeto de vocês, excelente. Como vocês disseram, já conseguiram finalizar, mas tem algumas pontuações ainda a ser feitas. Espero que vocês consigam concluir o mais breve possível e possam aí estar expandindo, né, todas as informações que vocês conseguiram coletar e os resultados, né, que o meio já fez fazer uma publicação que atinge mais pessoas. Meus parabéns. Obrigada. Obrigada. Professor Antônio. Boa noite. Lia Sofia, Renata, professores, avaliadores. Então, mais um trabalho que, com certeza, tem uma contribuição, uma relevância social, acadêmica muito grande. E, até agora, esse trabalho, ele tem que ser olhado com uma certa cautela pela potencialidade dele. Eu acho que ele exige, dentro do corpo de elaboração deste projeto, um grupo interdisciplinar. por quê? Na minha análise, é um tema que exige atuação de vários campos de conhecimento, da psicologia, da clínica médica, do serviço social, da sociologia, da antropologia, da pedagogia, por quê? tratando do caso específico das gestantes, no caso, as mulheres de situação de vulnerabilidade social, as mulheres de rua, qualquer, no meu entendimento, qualquer trabalho que trate de vulnerabilidade social, ele tem que ser pensado em três momentos. O antes do problema, que é a prevenção, o durante, que é o problema em si, e o depois, o que vai se fazer depois. Então, eu acho que o projeto deveria ser pensado, eu acho que, como ainda está em processo de elaboração, ele deve ser pensado na prevenção antes da gravidez, na questão da prevenção da gravidez, principalmente na adolescência, enfim, durante a gravidez, que seria o pré-natal, que é o foco do projeto, e o depois, com essa mãe e essa criança. Então, três momentos distintos da vida dessa cidadã, que é um exemplo de cidadania, é um projeto que destaca essa questão da cidadania, de direitos, e, assim, se tratando de um projeto que objetiva ser um projeto de Estado e não de governo, a fala do professor Arielsa é importantíssima, tem que se passar pela Câmara Legislativa para que se transforme em lei e se torne algo prático dentro da sociedade, mas para que isso aconteça, ele tem que estar bem estruturado, ele tem que estar bem estruturado, abrangindo, eu acredito, tendo essa abrangência nesses três momentos, o antes, o durante e o depois, que a questão não é só o pré-natal em si, o problema vai se agravando quando essa criança nascer, será o que, um militante das ruas, porque, a pergunta que fica, eu sei que a gente não pode resolver tudo só de uma hora, mas a preocupação social é muito grande em se tratando de uma situação como essa. Eu acho que vocês têm tudo para articularem com ONGs, encaminharem a partir de movimentos sociais, para a Câmara Legislativa, para que isso se torne lei, mas a partir do momento que a gente esteja bem estruturado. E estruturar esse projeto, eu acredito que é importante que vocês montem, junto com a coordenação, orientação do prédio de vocês, um grupo interdisciplinar que envolvam as diferentes áreas de conhecimento que ajudem na sistematização, ajudem na sistematização desses três momentos que envolvem a condição de um cidadão em vulnerabilidade social. Está certo? Mas, assim, o trabalho magnífico, é muito importante para o contexto atual, onde a gente percebe o aumento de contingente de moradores de rua. Vocês aí em São Paulo enfrentam esse problema, a gente acompanha aqui na Amazônia, a questão da Cracolândia, a violência urbana. nós temos aqui na Amazônia também, só que em menor escala, muito menor, mas, assim, é um problema social brasileiro e tem que ser tratado de fato como um problema de Estado, a partir de políticas de Estado. Parabéns. obrigada. 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 Professora Renata. Posso? Pode sim, fique à vontade. Boa noite, meninas, gostaria de parabenizar pelo trabalho, com tudo, eu ressalto que vocês precisam observar um pouquinho, assim como o professor mencionou, as políticas públicas, você precisa embasar o seu trabalho, fazer esse embasamento teórico para as discussões desde lá do início, desde a sua introdução, você precisa já trazer esse arcabouço teórico, demonstrar que você tem conhecimento do que a temática traz, traz outros autores para conversar com a tua ideia e isso vai te ajudando a ter essa visão dessas políticas públicas que precisam ser direcionadas. É interessante falar, como o professor disse, é uma área multidisciplinar porque ele vai envolver todo um contexto. então traga esses contextos para conversarem no teu texto e isso enriquece. Sentir falta de mais conversa entre as referências com o restante do texto. Sugiro também um pouquinho de cuidado quando você fala todas as mulheres gestantes, nem todas aceitam essa intervenção nem todas vão receber bem esse contato. Então, cuidado com as generalizações, nem todas, nem nenhuma, é sempre muito cuidado que a gente tem que ter nos trabalhos, mas eu gostei muito da temática, é muito rico, muito rico saber que os jovens estão pensando nas pessoas em situação de rua, em situação de vulnerabilidade, mas, como você disse, ele ainda está em construção, daí as orientações, as sugestões, na verdade, que você busque mais esse embasamento, estruturação da BNT, eu bato na BNT porque eu sou professora de língua portuguesa, então não tem como bater os olhos no trabalho e não perceber a BNT ou não, então dá uma olhadinha, uma enxugadinha lá na BNT, mas, no mais, assim, temática muito boa, uma ideia que para uma graduação vocês vão estar, olha, bem na fita, então é isso mesmo, meninas, parabéns, gostei muito, são considerações que vocês podem considerar, levar em consideração lá mais à frente ou não, fica a critério de vocês, mas, realmente, parabéns. Obrigada. Obrigada. Ok, a gente agradece, o projeto de vocês, como bem foi falado pelos trabalhadores, é um projeto incrível, que merece toda a nossa atenção e, em especial, a atenção e execução desse maravilhoso trabalho. e, é claro, as mulheres, pessoalmente no pré-natal, precisam dessa ação imediata e desse acompanhamento no processo de gestação, você sabe que já é um processo muito delicado e que precisa dessa atenção por repúblico. A gente agradece, meninas, a explicação do projeto de vocês, convidamos agora o projeto 329, Ok. Monique, consegue nos ouvir? Ok, agora Você vai fazer a apresentação de tela? Oi? Você vai compartilhar algum arquivo com a gente? Não, eu não estou conseguindo Eu não consigo passar para cá Ok Se você não for fazer transmissão de arquivo Compartilhamento de tela A gente Se você não for fazer compartilhamento de tela Você pode começar a partir de agora Tá bom Meu nome é Monique Eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E o meu projeto é análise do processo de execução Do plano de gerenciamento Plano integrado de gerenciamento de resíduos da construção civil Em Campo Grande, MS O município de Campo Grande Ele possui um plano de gerenciamento de resíduos da construção civil Porém, não há Não há orientação acerca da reutilização Do descarte e dos lugares de depósitos gratuitos que são os ecopontos E encontramos várias áreas de depósito irregular que é realizada pela população Grande quantidade de caçamba sem a separação dos resíduos E ecopontos sem a separação e reutilização dos mesmos O objetivo geral do nosso projeto é analisar a forma de como está sendo executado esses resíduos aqui em Campo Grande E para que o projeto fosse executado Fizemos observações do modo de descarte dos resíduos da construção civil E da forma de coleta dos mesmos Fizemos estudos bibliográficos com alguns artigos E pesquisas de campo Que foram entregues questionários aplicados E foram divididos em três etapas Na primeira etapa aplicamos questionários à população E aos construtores de casas populares Na segunda etapa aplicamos questionários às transportadoras E às grandes construtoras E na terceira etapa fizemos observações Do modo de funcionamento dos ecopontos Aqui na cidade de Campo Grande Enfim, os resultados foram bem alarmantes Até porque 85% da população Não sabe quais são os resíduos da construção civil Não sabe o que é 77% não sabe nem como reutilizar Nem como reutilizar esses resíduos E 61% da população em torno do ecoponto mesmo Não tem conhecimento De que o ecoponto está instalado no seu bairro Então eles Se a população do próprio bairro Não sabe o que é ecoponto está instalado lá Imagina das outras regiões Porque aqui em Campo Grande só tem quatro ecopontos Que na verdade deveria ter um em cada sub-região Que na verdade tem sete sub-regiões Então já começa errado por aí E concluímos que o problema da população É a falta de conhecimento Em relação às leis E das transportadoras Também é a falta de conhecimento das leis Porque como que elas vão repassar Para a população As leis mesmo Se elas não sabem E também o problema É na segregação dos resíduos Porque quando a caçamba É entregue ao contratante Ela é deixada em via pública E de acordo com a resolução número 307 Barra 2002 do Clonama Existem quatro classes dos resíduos Então se na sua obra Tiver esses quatro tipos de resíduos Você vai ter que contratar as quatro caçambas E o valor dessas caçambas É muito alto E além disso Não dá para deixar Quatro caçambas em via pública Malemar dá para deixar uma Porque é muito espaço ocupado Imagina quatro Em relação às grandes empresas O problema para executar esse plano nelas É justamente O alto valor cobrado Pelas transportadoras Porque o valor de uma caçamba Gira em torno de 180 a 230 reais Então é muito alto mesmo o valor Em relação aos ecopontos O problema deles é A falta de conhecimento Em relação à população Do próprio bairro E de todos os bairros Porque a maioria não sabe Que o ecoponto existe Então como que vai haver Um descarte correto Também está relacionado A falta de infraestrutura E eles não cumprem A lei do CONAMA Que é essa lei que eu digo Da separação dos resíduos É isso Ok Ok Monique Muito obrigado Passamos a falar agora para os senhores avaliadores Professor Antônio Boa noite Boa noite A todos Parabéns Monique pelo trabalho A questão do lixo de fato É um problema social E assim A gente tem que tomar cuidado Que muitas das vezes O desconhecimento E a falta de compromisso Não é só da população Mas principalmente das empresas Que lidam com esse material E também do próprio poder público No sentido de fiscalização Eu não sei No teu trabalho Se tu tiveres acesso Ao tipo de contrato Que é assinado Entre a construtora E essas empresas Que fazem o descarte desse material Se nesse contrato Não é exigido Que as empresas Elas de fato Respeitem a lei Descartando locais adequados O que é que tu chama de ecoponto E quem é responsável Por esses ecopontos Era uma pergunta Que eu gostaria que tu Pode responder Os ecopontos Eles são áreas De depósito gratuito Que você pode levar Por dia Até uma tonelada De resíduos Por pessoa E lá eles deveriam ter Os quatro Caçambas Para os quatro tipos de resíduos Se vocês quiserem Eu até explico Quais são as quatro classes Mas enfim E a prefeitura Que é responsável Por esses ecopontos Tem o responsável lá E a prefeitura é responsável Ela que abre lá É ligada à Secretaria de Meio Ambiente Do município Então Claro E com certeza Deve ter uma lei Todo município De ter uma lei Que cuida especificamente Dessa temática E assim Tu tivesse acesso Ao contrato A cópia do contrato Entre as construtoras E as empresas Que fazem esse descarte Nesse contrato Caso Tu tivesse Tu tenha tido acesso Há uma certa exigência Por conta Da empresa Que vai descartar O material Em direcionar Esse material Para esses ecopontos É uma exigência Está no contrato Esse contrato É cumprido Então Eu não tive acesso A tal contrato Mas Eles devem Tipo Quando a população Vai pagar pela caçamba A caçamba Ela não tem Esse valor Tão alto Assim Só a caçamba Ela gira em torno De 120 140 reais Uma caçamba Só que é cobrado Pela prefeitura Uma taxa De 60 a 70 reais Para poder Despejar Esses resíduos Em áreas Particulares Nas áreas particulares Nas áreas corretas Então Por isso que Esse valor Tão alto E na maioria Das vezes Esses resíduos Nem são Depositados Nas áreas corretas E a maioria Das pessoas Não sabe Que as transportadoras Mesmo quando Elas estão Com os resíduos A responsabilidade Desses resíduos Ainda é do contratante Então Se esses resíduos Forem parar Em terrenos baldios E For identificado O dono deles O gerador Ele vai pagar Uma multa Então Entendo A maioria É porque É porque Eu te pergunto isso Porque Caso não tenha Contrato Quem é Mais responsável É quem contrata O trabalho De quem vai descartar E não se baseia Na lei Para que esses produtos Tenham um final Correto Tu estás me entendendo? Porque a partir do momento Que eu contrato Uma empresa Para fazer o descarte E não tenha um documento Exigindo que essa empresa Descarte Em um local Apropriado Eu só quero me Desfazer e pronto Para mim Tanto faz Onde vai ser jogado Ou não Então seria importante Que tu cite isso No teu trabalho E mostre Até mesmo No sentido De se fazer Uma visualização Das responsabilidades Né? Vou te dar um exemplo Aqui no Pará Por exemplo Em Belém Famílias Que limpam Seus quintais Né? É Contratam Carroceiros Que são Pessoas Que trabalham De maneira informal Essas pessoas Pegam lixo Na casa Por 20 15 reais E levam Para qualquer Terreno Esses descartes São feitos De maneira Irresponsável De maneira Irresponsável A população Só quer mesmo Se desfazer Daquilo Tanto fez Por onde ele vai ser Jogado Ou não Nesse Nesse caso aí Quem é o culpado Maior É quem Contrata O trabalhador O trabalhador Que vai descartar Também é culpado Porque ele sabe Que ele está infringindo A lei Né? E continua Fazendo No caso De uma Construtora Já existe Uma exigência Muito maior Né? Porque a legislação Né? É para todos É claro Mas no caso De uma Construtora A responsabilidade É uma Porque segue Um parâmetro Legal Pelo menos Deveria seguir Então Eu acredito Que isso tudo Deveria ser Colocado No teu trabalho Para tu Ter uma base Mais sólida Da questão legal Né? De todo esse processo Que envolve A produção E o descarte Desse lixo E nem lixo Nós podemos chamar mais Acho que é importante Também Tu trabalhar Esse conceito De lixo Entulho Né? Que isso tem Uma aproveitação Isso pode ser reaproveitado Né? E seria um dos objetivos Do teu trabalho Incentivar E incentivar Esse reaproveitamento Incentivar Esse Essa Utilização Desses Dejetos Né? A própria A própria Empresa Construtora Né? Ela pode até Se beneficiar Desses Entulhos Né? Muita coisa Pode ser reutilizado É só uma proposta Né? Para que a posteriori Tu Tá Sim Pois não Pode falar Então Aqui em Campo Grande É Visitamos uma empresa Que eu não posso citar Né? Eles mesmos Quando o entulho Chegava Eles mesmos Reaproveitavam Porque tinha Todo um processo Para o reaproveitamento É Eles moíam O entulho E faziam Tijolos E telhas Para vender mesmo E o escritório Deles mesmos Era feito Dos próprios Entulhos Reaproveitados Que assim O objetivo do teu trabalho É maravilhoso Despertar Exatamente É despertar Essa Incentivar Essa Conscientização Né? Mas é importante Que a gente ofereça Uma solução também Né? E se tratando Disso Acho que A reutilização Ela é Benefício Econômico Ambiental Né? Para todo mundo Então acho que Deveria ser um incentivo Do teu trabalho Né? Possibilitar Essa visão Né? De Aproveitamento Parabéns Muito bom trabalho Obrigada Muito obrigado Sr. Antônio Hildo Passamos a falar Agora com a senhora Renata Boa noite Monique Boa noite Dando Eu disse Eu trabalho Gostei bastante Dele Ele está bem Estruturadinho Bem bonitinho Contudo Eu achei Que você Foi bem usada No sentido Dos seus objetivos Específicos Né? Você elencou Vários Específicos Objetivos Objetivos Específicos E aí a gente Tem que ter cuidado E a gente vai conseguir Atender a todos Eu percebi Você E aí a minha dúvida Isso é um projeto Que você pretende Realizar Ou que você já realizou Que você traz dados Você já traz informações É Eu realizei Mas a gente vai dar continuidade Ano que vem É porque esse ano Claro que não deu muito Né? Porque A pesquisa em si Começou ano passado Só que Esse ano A gente analisou mais Os ecopontos Só que antes mesmo Da pandemia Então não deu pra fazer Muita coisa Isso Aí você deve apresentar Sempre nos seus resumos Que ainda há uma pesquisa Em andamento Pra que você não tenha Ainda resultados Assim Taxativos Né? Mas Tá muito bem estruturado Parabéns É Eu só sinto assim Que você precisa É Enxugar os seus objetivos Específicos Tá na sua metodologia Quando você fala Que você A primeira etapa É As etapas Que você norteou Você Quando você falou Nos seus objetivos Que você Ia fazer um levantamento Averiguar Se os moradores Possuem conhecimento No seu questionário Haviam perguntas Direcionadas Aos moradores Você conseguiu Aplicar Pra moradores Esses Questionamentos Né? Uma das minhas dúvidas E assim O quantitativo Quanto maior Número de pessoas Que nós Chamamos Pra nossa coleta De dados Maior Maior Quantidade De dados A serem Analisados Então Uma sugestão Como pesquisadora Também Tenha Muito cuidado Com o quantitativo Que você vai precisar Apresentar Todas as perguntas Que foram feitas Se nortearam Sobre o que Se você falou Com os moradores As perguntas Foram norteadas Sobre o que E apresentar Esses dados Pra que a gente Não fique sentindo A ausência Mas é uma pesquisa Em andamento Daí a necessidade De você colocar Em seu texto Que é uma pesquisa Em andamento Que aí As pessoas Assim As professoras Vão ficar Te perguntando Sobre coisas Que ainda Não estão Definidas No teu trabalho Mas Gostei muito Da estrutura Do teu trabalho Eu acho Que é um tema Muito pertinente A gente falar Sobre Os resíduos Afinal de contas A temática Do evento É justamente Falar Sobre o meio ambiente Falar sobre A conscientização Então Eu acredito Que você Abordou Muito bem Gostei muito Gostei muito Da sua fluidez De fala Da sua calma Da sua apresentação Calma Parabéns Realmente Gostei muito 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 Obrigada Agradecer a professora Renata Professora Dina Norá Boa noite Boa noite Parabéns Monique Ana Júlia Não está presente Mas Creio que Participou Também Do trabalho Quando Quando a Renata Fala Da população Pelo menos No resumo Você diz Que foi Aplicado E eu entendi Que já foi A 800 Pessoas E realmente É um número Muito Muito Grande Aí eu também Fiquei com uma curiosidade Parecida com a de Renata Como você conseguiu Aplicar Esse Esses 800 Questionários E Né Para a tabulação De dados E tudo E uma outra Coisa também Que Ficou Você Queria saber Vocês Perdão Se as pessoas Tinham conhecimento Se as pessoas Utilizavam da forma Correta Ok Chegou a esse Esse resultado O que é que você Pretende fazer A partir de agora Né Ok As pessoas Não têm o conhecimento Não sabem Como fazer Não faz de maneira Correta E aí A gente vai fazer O que A partir daqui Eu acho que E parabéns O tema realmente Muito bom Eu acho que Então A gente fez Aplicou os questionários Na rua mesmo Abordando as pessoas E também em casas Nos condomínios Porque eu moro Mesmo em condomínio Então a gente já foi Aplicando os questionários Para a população E eu acho Que essa informação A informação Que nós temos Que nós omitemos Tem que ser repassada Não sei Se a prefeitura Fizesse Sei lá Em rádios Na TV Em outdoors Não sei Panfletos até mesmo Porque eu acho mesmo Que eles Têm que saber Porque como eu disse Eles podem Até levar uma multa Então eles Devem saber O que eles estão fazendo Eles devem ter conhecimento De tudo o que está acontecendo Obrigado Obrigado Comissora Comissora Podemos agora Comissora Silvana Boa noite Monique Muito bem estruturado O seu projeto Meus parabéns Mas com algumas lacunas Que eu gostaria Que você esclarecesse Para a gente Você foca No início do seu projeto Sobre a questão Da coleta E do descarte E você coloca Sobre essa questão Desses ecopontos Que você já comentou E sobre Os descartes Em áreas corretas Que existem As tais caçambas Que coletam Esses resíduos E descartam Em locais Que seriam Denominados por você Como áreas corretas Então eu gostaria Que você colocasse Para mim O que seria Essas áreas corretas Se você visitou Essas áreas corretas Para poder descrever Para a gente E também Qual seria O destino final Desse resíduo Nessa área correta Somente deixar Lá a céu aberto Ou ele é utilizado Para aterro De alguma área Que está necessitando De aterro São esses esclarecimentos Que eu gostaria Que você apresentasse Para a gente Essas áreas corretas São áreas licenciadas Pela prefeitura Que lá A gente visitou Mesmo Que na verdade Só tinha uma Lá em Campo Grande Aqui em Campo Grande Então a partir do momento Que esse resíduo Chega nessa área Licenciada pela prefeitura Essa área particular Ele tem Ele é reaproveitado Na verdade O único resíduo Mesmo aqui em Campo Grande Que não poderia ser Reaproveitado Ou em outros Estados também Mas aqui em Campo Grande Especificamente falando O gesso Porque aqui Ainda não há Formas viáveis Tecnologias viáveis Para reaproveitar O gesso Certo Meus parabéns Que você continue Com o seu trabalho Que você leve As considerações Dos outros avaliadores Que você possa Estar melhorando A sua pesquisa E é isso Que eu tenho Para dizer Parabéns Por todo o trabalho Que você já realizou Até esse mundo Muito obrigado Bonique Parabéns Para a explicação Do seu processo Do seu projeto Principalmente Sou da área ambiental Então Foi muito bom Ouvir esse relato Dessa análise Que você está realizando Aí Em sua região Te agradece Senhores avaliadores Senhores pesquisadores Encerramos Nosso segundo dia De avaliação Da área ciências Sociais Com Quatro projetos Quatro Distintos Porém Que atendem Uma demanda social E eu creio Que foi algo Muito interessante Para todos nós Estamos aqui Acompanhando Agradecemos a todos Que estão nos acompanhando Pelas redes sociais Da MCTA Do Instituto Açaí Senhores avaliadores Senhores avaliadores Gostaria de fazer Alguma fala Final Eu queria só Parabenizar A MCTA Com todas as dificuldades Está sendo um momento Diferente para todo mundo Mas eu acredito Que dentro das nossas limitações A gente Está conseguindo Alcançar nossos objetivos Parabéns A fala de todos Os colegas professores Aqui Um prazer Participar Com cada um De vocês E esperamos Que ano que vem Tudo volte A Conspirar A favor Da educação Principalmente Ao contato físico Que a gente se veja Aqui por Abaitetuba Será uma honra Receber A cada um De vocês Uma vez Que a MCTA Ela é sediada Aqui no nosso município Aqui no estado Do Pará E na certeza De que Isso Venha acontecer Eu aguardo Já todos Por aqui Parabéns Professor Elcio Pela mediação Enfim Tenham uma boa noite Obrigado Pela oportunidade Eu gostaria De agradecer O convite A oportunidade De estar participando Como avaliadora Desses maravilhosos Projetos Parabéns A você A professora Nielson Ao professor Gilberto A toda a equipe Do MCTA Que sempre Tem organizado Esse evento Com maior carinho Das outras vezes De forma presencial Porém Dessa Devido a toda A situação antiga Que nós estamos vivendo Não foi possível Ser de forma presencial Espero que no próximo ano Nós possamos Nos encontrar Pessoalmente Ou Em outras feiras Espalhadas pelo Brasil Ou até mesmo No Pará E que Os alunos Têm essa experiência De vivenciar Presencialmente Esses trabalhos Sendo apresentados Porque essa sala Acaba Sendo restrita Depois tem que ficar Assistindo todos esses vídeos E quando é presencial A gente consegue Que acessa Vários projetos Em tempo real Conversar com todos os alunos Explorecer as dúvidas Isso é muito bom Também gostaria de agradecer A presença de todos E como o professor Antonildo disse Muito gratificante Estar realmente Avaliando os projetos Junto com outros professores De lugares distintos Eu estou aqui na Bahia Então bem geograficamente Bem distante E a gente percebe Que como um dos trabalhos Colocou sobre a rede social Que a gente percebe A tecnologia Muito importante Nesse momento Parabéns Ao MCTA Não me lembro bem A pronúncia corretinha Mas assim Muito obrigada Pela participação Pelo poder participar Na verdade E fiquei só Numa dúvida Se a gente vai Fazer algum processo Extra de avaliação Se tem alguma Alguma outra ficha Alguma outra coisa Que a gente vai avaliar Isso Antonildo Não sei se Se terá algum documento Escrito Não Não A gente tem que preencher Aqui pela Pelo portal Alguma coisa É isso Isso Assim que eu finalizar Aqui a transmissão ao vivo Eu vou Vou ficar só com vocês Na sala Para a gente tirar Muito obrigada Foi assim Muito enriquecedor Participar E parabéns As meninas São mulheres realmente Que apresentaram E que foram Temas realmente Muito relevantes Então obrigada a todos Boa noite a todos Gostaria de agradecer Essa participação Agradecer aos alunos Que estavam Maravilhosos A dedicação Ver que a nossa juventude Está Está tangindo o caminho Da ciência Ver as meninas Na ciência É muito bom Muito gratificante E só agradecer Realmente Nós sabemos que Graças a essa Infelizmente a pandemia Veio Mas ela nos abriu Uma janela De oportunidades De nos conhecermos A tão distante E proporcionou Essa troca De conhecimentos Com pessoas De distintas Localidades Não só Do nosso estado Então De certa forma Parabenizar Ao evento Que está sendo Muito bom As discussões Tive a oportunidade De participar De outros Pela manhã Então É muito gratificante Perceber Que os nossos jovens Estão Estão sim Fomentando ciência E saber Que tem Profissionais Que também Estão acompanhando Tem ações Voltadas para eles Então parabéns Como a professora Disse Será Muito gratificante No próximo ano Nós podermos Participarmos Presencialmente Mas mantermos O online Para que a gente Atenda o maior Número de pessoas Possíveis Porque esses saberes Que esses alunos Estão trazendo E fomentando Não pode ficar Só com a gente Tem que ser Disseminado O máximo possível Então muito obrigada Uma boa noite E que a gente continue Se falando lá Pelo grupo Muito obrigado Senhores avaliadores Vamos finalizar aqui Oficialmente A nossa linha De transmissão De transmissão Obrigado.